Na noite dessa quinta-feira, feriado de Corpus Christi, a Polícia Civil do Tocantins não para. E hoje, a Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos aqui no Tocantins, especialmente aqui na Primeira Divisão aqui de Palmas, realizou hoje a detenção de indivíduos por tráfico de drogas e também uma grande apreensão de entorpecentes. Estamos aqui nesse momento com o delegado Amaury, que irá conversar com a gente e dar detalhes sobre essa prisão ocorrida agora nessa quinta-feira. Bom, na data de hoje, buscando materializar investigação em andamento aqui na DENAC, os operadores dessa especializada identificaram o alvo que atua como gerente do tráfico de drogas de organização criminosa de nível estadual aqui no Tocantins. Esse alvo que foi flagrado na região em Sul de Palmas, ela é responsável por armazenar e distribuir a droga da organização criminosa. E na data de hoje, feriado, a equipe recebeu informação da chegada do carregamento e dirigenciou para monitorar esse carregamento e realizar o flagrado de delito do investigado. E não tem outro, a equipe, após diversas horas de monitoramento, flagrou o investigado realizando entregas de entorpecentes e, após isso, abordaram o investigado e flagraram ele com droga. E também na residência, que exercia a função de bunker da organização, observaram e aprenderam 15 quilos de entorpecentes avaliados de R$ 130 mil, sendo drogas diversas entre maconha, foca e nem grato. Doutor, o senhor pode falar para a sociedade palmense, também para a população tocantinense, a respeito do trabalho da DENARC? Isso, a DENARC trabalha de forma ininterrupta, nos percebidos que é um feriado. Hoje apreendemos 15 quilos, ontem mais 15 quilos de drogas. 4 pessoas presas, estamos de olho num trabalho intenso ao combate ao tráfico de drogas e perceba que dos 4 presos ontem e hoje, o mais velho tinha 25 anos. Ou seja, é um mal social, né? A sociedade precisa colaborar com a Polícia Civil, fazer a realização desse denúncio, colaborar junto com a DENARC, com outras polícias, forças de segurança e que o nosso maior limite é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas reflete homicídios, a prática de roubo, porque muitas vezes ele angaria o capital para revestir na droga ou então perde uma droga e tenta recuperar o que eles praticam roubos. Os investigados praticam homicídios para garantir seu poder em determinada região ou então combater o outro grupo rival. Então é isso. O tráfico de drogas é um mal social. E a DENARC está aqui para, junto, a DENARC faz parte da Polícia Civil, está aqui junto para salvaguardar a sociedade e a independência. Falamos com o doutor Amaury, que é da divisão de narcóticos aqui na capital, o qual comandou essa operação realizada nessa quinta-feira, que resultou em 15 quilos de entorpecente apreendido e também de uma pessoa por tráfico de drogas. A DENARC está aqui para, junto, a DENARC, a DENARC, a DENARC, a DENARC. A DENARC, a DENARC, a DENARC, a DENARC.